eu vou atirar, essa é minha vibe, o pini não é alto porque, meu filho tá de naipe, o pini não é alto Fala galera, tô vendo aqui, não é assim não caralho, faz direito, fica ligado, tem cu na área Tem que botar o dedinho assim na tela assim ó, tem cu na área, é dessa vez ligado Tem que botar na mão assim, parece que tá sofrendo um ataque, é plebsia, você vai a mãozinha assim ó Ai caralho, cai na cadeira, quebrou aqui Minha cadeira quebrou, ao live, caralho, ao vivo Prometo não transa, mas não mais tudo gosta É madural sem trocar rápido hein Tem trocar rápido hein Por que que eu tô no modo Linspects? Pessoa rara e chules Aí é sara de chules Pô, os caras tão fazendo tática vei Os caras tão fazendo tática É, eu matei o cara Nossa, ele bateu com um tiro Vai Tengo Eu matei dois tíros só Vete, cara, o Vete tá de snipe não rola mano A gente faz um pistola, o Vete fica imprimido, a gente faz uma snipe, o Vete fica imprimido Faz o normal, o Vete fica aí Vete tá brincando não Tá trarrado Tá trarrado em rádio aí no treino diário Eu aqui não quero não Bora Bora, cadê o cara? Sumiu velho Não vi ninguém ainda Não vi Vai parar três Vai parar três Vai parar três Vai tomar um latendo cara vei Vai, 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 vai Vai, 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 vai O Zé vim com a linha que foi Ah, meu, os balas acabou vei Tá bom Nossa, também tem um sem mira ainda no cara Carra tomou dois giros rádio É um sucesso O que acha, amor? Ah, Xeré, 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 cadê o Xeré? Xeré a Deus Xeré a Deus Xeré a Deus, ó Xeré a Deus, ó Xeré a Deus, ó, morri velho Caraca, um cara aqui Vai lá, vai lá, vai lá O homem tem bombeio, bombeio Eu teguei, ô Tem outro bombe, tem outro bombe Tem outro bombe, tem outro bombe, tem aí, Josh Madeu, madeu, madeu Olha aí, o Akyleno matou um 120 com um tiro de madeirão, velho É, não, a gente tinha tecado já Nossa, o cara tem fang aqui, viador, louco, olha Tô louco Tem um com o Tango, tecado Ué, o quê? Tá bom Tá bom Que foi isso? Quase PS, velho Quase PS Do Tango Tá meio, hein Vai baixo, vai baixo Olha esses cara que joga de Snipe, velho Olha essa desgraça, tudo sem mal Olha eles, tudo sem mal Olha aí, velho Que nojê, velho Eu não vi um cheiro que nem até agora, velho Ah, eu não vi o cheiro de ninguém Só vou correr, na moral Não, só segue, então Se liga, ó Vem aqui, cheiro Miau 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 É um gata, velho É um gata, velho Tem ninguém aqui, cheiro Ó o cara aí Mano, eu errei a facada, errei a facada Miau Planta, pelo menos a gente planta, né Montada Planta aí Cadê o cara de hoje? Mano, vem aqui Olha aí, ó Olha o desespero do menino Tá, vai toda boa Tudo querendo matar Apelou É o menino Eu só queria deixar o seu geladão do rebaixamento Mas eu acho que é um gata Opa Não sou eu dessa vez Dessa vez de finalizar Engraçado que eu digo, bota a faca sai correndo Tegui, não acha isso aí, velho Eu acho isso desubidado Achei um pego só Olha que é lindo O Dota tá no desespero, partiu pro desespero Olha os caras Ah não, ficar tamando com a faca aí também Oh, mapeão Tô louco Virou a faca O top partiu pro desespero Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali Me ajuda Tô louco Três megas no cara Quatro megas no cara O top partiu pro desespero Saiu correndo, tá sem medo da morrer, tá ligado? Eu sou onde que tem muita gente Me segue Segue, segue Segue, segue Segue o meu irmão Segue o meu anelzinho Achei o cara tá ficando um tempo bacinho Aqui, ó Já tem um aqui, ó Eu já dei outro Vai, xerreca, me trava o meu Mata o cara, velho Mata esse limite Boa Boa, visteu Eita, pis em shot, mano Sério, é um de madeirão Eita, pis em de madeirão, velho Ah cara, eu vou morrer Tem um Olha o Todd's face é meu mano, sai viado, sai viado, sai viado, sai viado, sai viado, sai, 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 3 cara tá com o meu maluco mano, meu madeirão tá bugado, velho, eu varei dois caras no peito de madeirão ai, cara, mano, o que eu achei DJ, eu achei o que eu achei, eu achei o que eu achei, olha quem tá na zona mano, tem que matar, velho, tem que matar, o cara de parte com o Nae aqui, velho, morrer, é o Naruto, caralho morreu, só passaram, mataram o Boruto, é eu que morro, velho, mano, vai, vai, é uma bala dois meios, dois meios, dois meios, não caiu, não, não caiu, faleceu, verde, 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 tem nega ainda, boa, tem mais um, boa, olha o outro, dá, eu darei vai gerar agora, hein, eu tô atrás de alguém com vento de vida, caralho ai, assim, aquele, ah, velho, parece que eu tava na zona do rebaixamento, hein você é o bichão bim, hein na verdade, se eu matar dois, eu ia chamar até pra lá, então eu tô passando, eu tô matando três, ó pode, a TQ, o foco pra morrer TQ, velho tira, mano, bota a carinha aí, vai não, tem que matar, velho tem dois para baixo, um para cima tem que matar mais, hein, agora, hein, Tireca não, 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 não caralho, tem cinco menos um do outro período vai, T水 vai, Zezinho é, gente, vai, esse que não sei que vai botar, hein tá acompanhando, acompanhando, confia, confia Tuz que vai ficar em último, parece, hein tô ameaçado também, velho parece que eu que vou ficar em último hein, tá apareceu iu tô indo no lugar que tá ficando em cima rapaz, tá difícil, hein cara, danhanzinha, mate, ó, 10 foi na faca tá danhanzinha, dá, dá, dá Eu não acho mais, acho demais. Eu não sei como é o Xeracota. Xeracota! Chegou a barreta, velho! Chegou a barreta, o lixo! Chegou a barreta, mano. Olha o desespero. Olha só pra vocês. Olha o desespero, menino. Vou na humildade aí, que é a humildade. A humildade sempre vê se é humildade. É o meu, velho, esse gordinho. Eu até queria. É meu, velho. É o quê? Matado. Matado. Faleci, tá vendo? A humildade sempre vence no final. Alô, 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 alô. Eu tomei DC, acho que alguém foi passando. Alô, alô. Acho que alguém tomou descer. Finalmente, velho. Tomou descer no final do vídeo, mano. Incrível, não? Que isso? Que PC? Será que já? Quem é que foi passando? Eu acho. Eu já tenho mais. Nossa. Vamos acabar a minha aqui, ó. Pera aí, já.